Deus, a palavra de Jesus Papai, não corta Jesus, papai, não corta Jesus Aí começou, é Jesus que dá dinheiro pra comprar balinha É Jesus que dá dinheiro, papai, comprar roupinha Vai doce, 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 vai doce Eu disse assim, ó, e fui explicando Quem é Jesus, né? Um dia ela ficou doente Ficou doente, não conseguia mamar nada Nem um pouquinho de leite E sentia dores, e ela meio Aí ela recorreu aos Jesus Pediu pra, pediu pra Jesus curar Porque eu falei que Jesus cura Fui falando, né? Fui pregando, ensinando ela Irmão, sabe o que aconteceu? Eu botei a mão na cabeça da Tawani E orei e disse, Senhor Jesus E disse pra cá, meu bem Deus da Bíblia, Jesus da Bíblia Cura minha filha E ela ouviu a oração Terminou a oração, ela dormiu, acordou curada Amém E ela conseguiu uma fé tão grande De Jesus? Que ele passou um careca na rua E careca é coisa normal, irmão Coisa normal Isso aí, não tá doente de estar careca, não Tem gente até feliz ar de ser careca E ia passando lá Ela falou, papai Me calma, cuidado de tudo, careca Riu um pouco a mão na mão Que ela pensou que vai nascer cabelo Eu falei, deixa eu cobrir Uma nenenzinha, uma nenenzinha Mamaram, não sei eu ainda, nenenzinha Mal falava Só que ela passou a conhecer Jesus E hoje ela lidera a juventude Desde menininha, tá com 13 anos Mas lidera a juventude Ensina a mocidade E fala de Deus E louva o Senhor Dirige o grupo de mocidade louvando Então, você tem que ensinar Compra a Bíblia Pode ser nenenzinho Ensina Se rasgar, você compra outra Mas vai ensinando que Jesus tá na Bíblia Que eles vão crescer assim, tá? Nós vamos ficar em pé nesse momento Quando estejamos em pé Então, você tem que ensinando que Jesus tá na Bíblia